E rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro, e no vídeo de hoje jogaremos Harvest Moon, rapaziada, sim, esse joguinho que, se você não sabe, ele é a grande inspiração para o nosso queridíssimo Stardew Valley, que tem série aqui no canal também, eu recomendo que você dê uma olhada. E sim, galera, vamos jogar Harvest Moon aqui, uma versão do Super Nintendo, e vamos ver qual é que é, rapaziada. Tá passando aqui uma introdução, eu acho. Cheio das musiquinhas, bacanudas. Olha aí a nossa fazendinha, nossa fazendinha, aquele joguinho para você curtir na tranquilidade. Assim como o Stardew Valley, aquele joguinho para você relaxar, aquele joguinho simples, que você só tem que cuidar da sua fazendinha, Você tira o seu estresse só com o joguinho, para passar o seu tempo, que é muito importante de vez em quando. Harvest Moon, continue, how to play, start. Vamos aqui no start, rapaziada. Confesso para vocês que eu não joguei nenhum Harvest Moon, esse é o meu primeiro contato, Mas eu sei da importância que ele teve para o Stardew Valley, que eu jogo hoje em dia, que eu adoro também o Stardew Valley. É um jogo muito bom, muito bacanudo. Ó, bem estilinho RPG, bacana, bacana. O meu nome, já tem um pintinho que vai marcar ali o meu nome. Quatro letras. Não cabe nem o... O terror. Vamos botar só... Então eu vou botar terror, não vou nem botar terror, sabe? Ok. O meu nome é terror. Só terror. Ô, senhor terror. Ah, eu posso agilizar, posso agilizar aqui a conversa, galera. Cara, se vocês curtirem, recomendo demais o Stardew Valley. Tem um monte de série aí, tem versão para PC, tem um monte de versão do Stardew Valley. Eu não conhecia essa versão aqui do Super Nintendo, estou conhecendo com vocês agora, nesse momento. E, cara, recomendo, recomendo o Stardew Valley. Apesar de não ter jogado, eu sei que é um joguinho bem interessante, bem de boa. Tem que conversar com esse tiozinho aqui. E aí, tiozinho, qual é a boa? Nada aqui. Eu esqueci de ler o que o carinha falou ali. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, tem um tiozão aqui. Ei, tiozão. Você é o prefeito? Beleza. Eu peguei o meu lencinho ali e achei que ele ia fazer alguma coisa. Mas, aparentemente, não. Vamos ver o que nós temos aqui para cima. Opa, peguei a carta de alguém ali. Desculpa, essa pessoa. Ah, achamos o prefeito. Esse é o prefeito, na verdade. E aí, prefeito, tudo bom? Beleza, prefeito. Valeu, é nóis. Vamos ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver. Não tem o botão de pause. Tá, o botão... O botão select abre aqui as opções. O primeiro dia da primavera. E o dinheiro. O pause não faz nada. R1, R2 não faz nada. Ah, eu posso correr com B. Olha só. O Y não faz nada. O X deve ser o botão de ação. E o A não faz nada. Beleza. Pô, senhorinha. Tudo bom? Hum, tem uma filha. A filha está na igreja. Hum, interessante. Posso dormir aqui? Não, ainda não posso dormir. Ainda não posso dormir. Vamos ver o que tem para cá, para cima. Entrando na casa das pessoas. Vamos indo loucoramente. Vamos ver o que tem aqui do outro lado. Já chego no quarto da mulher. Aqui deve ser o quarto da filha, né? Não, não pega nada. Caras, interessante. Interessante. Lógico, aquele joguinho de RPG. Para você jogar bem boa, né? Se você gosta de jogar assim. Joguinhos que você tem que ir farmando. Assim, essas coisas. Vale muito a pena. Ó, tem um carinha aqui. Vamos ver quem é esse carinha aqui. Deve ser o pirralhinho, né? Hey, hello. Hey, hello. Só isso. Aqui tem uma espécie do bispo, pastor. Vamos ver aqui o que tem na igreja. É só encostar aqui e a porta já abre. Opa, essa é a filha da mulherzinha, né? É a Maria. A grandissíssima Maria. Beleza, Maria. É nóis. Ó, tem uma espécie de uma bíblia aqui. Eventos do primeiro ano. Festival. Ah, aqui tem o calendário das coisas, ó. Hum, interessante. Tem um órgão aqui para a gente tocar. Um órgão bem velho. Beleza, interessante. Vamos sair daqui vazado. Valeu, tiazinha. É nóis. Vamos ver se a gente encontra mais alguém. Vamos ver o que é essa casinha aqui. O que nós temos aqui para essa casa? Opa, esse daqui é a mocinha da loja. E aí, mocinha, tranquilidade. Como é que vai? É nóis. O meu bonequinho, qualquer coisa, ele está tossindo. Já pegamos ali o regador. Se eu apertar select. Tá, qual que é o meu inventário? Eu não sei, né? Não apareceu o meu inventário ainda. Deixa eu ver o que tem para cá, né? A princípio. Opa, mais uma mocinha aqui. E aí, senhora, tranquilidade. É a Nina. É a grandissíssima Nina. E aí, tranquilidade, Nina. Beleza, a Nina é nóis, hein? Se cuida, hein? Será que as duas são irmãs? Ou é mãe e filha? Eu estou pulando o texto para a gente agilizar, tá, galera? Senão a gente vai ficar só em texto aqui e a gente não vai ver nada do jogo. Apesar de que a gente só vai ver basicamente a cidade aqui. A gente não vai conseguir jogar muita coisa, né? Tá, aqui para cima foi. O tiozinho ali eu já fiz. Vamos ver quem é essa cabaninha aqui. Opa, chegou aqui, ó. A maga. E aí? Beleza, pirralha, nóis. E aí, senhorita? Vovó e uranai. Mistério, primeiro você precisa aprender essas ferramentas. Descanso. Beleza, nóis. Valeu, vovó. Nóis, hein? Se cuida aí. Achei que eu não ia conseguir sair da casa do vovó. Tá, deixa eu só passar para o outro lado aqui para ver se a gente consegue mais alguma coisa, galera. Eu peguei o regador. Não sei se era só o regador que era para pegar ou se tinha que pegar mais alguma coisa. Opa, tem uma mocinha aqui. E aí, senhora? O bar está fechado. Opa. Ela representa o Clint? Tem um macaquinho aqui? E aí, macaquinho? Acho que é um macaquinho. Vou conseguir identificar que bichinho é aquele ali se é uma pessoa. Dá para pegar isso aqui? Não. Um passarinho aqui. E passarinho? O passarinho cantou para nós. Olha o passarinho, nóis. Cuida aí. Beleza, galera. Muito bom conhecê-los. Opa, tem mais uma mocinha aqui. E mocinha? Ela é a Ana. A Anne. Valeu, Anne. Nóis. Esse aqui é o ferreiro? Esse. Eu acho que esse é o ferreiro. E aí, ferreiro? Seu qualidade? Apertei aqui e não aconteceu nada. Mas tudo bem. Tá. Aqui é a casinha do ferreiro. Acho que não tem muita coisa para a gente fazer aqui também. E o último é a Marnie? Para comprar aqui as coisas? Não, é o senhor Marnie. Ei, velhote. Ei, filho. Nóis. Legal. Bacana. Beleza. Aqui ele tem as coisas, ó. Facas. Aqui ele dá as informações. Beleza. E aqui? O que nós temos aqui escondidinho? Ah, aqui a gente sai para o outro lado. Beleza. Interessante. Valeu, tiozinho. É que eu posso já conversar com aquele cara lá já? Ele vai deixar eu sair de agora e voltar para a fazenda? Vou dar para o rancho. Ei, brother. Sim, quero voltar para o rancho. Vamos nessa, irmão. Já conhecemos todos que estavam ali na cidade. Ah, nosso rancho é longe hoje. Porque a gente vai de caminhão. Hum, muito interessante. E agora vamos dormir? Boa noite. É nóis. Galera, muito interessante. Fica a dica aí. Já comemos ali um arrozão ali bonito. Vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã que tem mais séries de vídeos aqui no canal. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Até mais e fui. E aí